a jovem guarda, entendeu? É mais ou menos isso, você tem que deixar já preparadinho para não ter briga, para não ter desavença, para o povo não sair brigando. Aí o Roberto já deixou especialmente a sua herança. Parabéns aí ao Roberto Carlos, parabéns. O cara já deixou a herança dividida. Roberto Carlos já deixou tudo dividido para quem ele vai deixar a herança dele, entendeu? Um cara que não se mete em rascada, um cara que não se mete em confusão, um cara que é o rei da música. Roberto Carlos, na matéria de capa de hoje do programa, para quem que ele vai deixar a sua herança? Ele já tem a pessoa certa para quem ele vai deixar a herança? Já deixou tudo preparado para não ter problema? Vamos ouvir? O Roberto Carlos já preparou o seu testamento. Já sabe para quem vai deixar o seu dinheiro. Já sabe para quem vai deixar a sua fortuna. Essa fortuna feita em 60 anos. Não foi de repente, não. Hoje é um homem bilionário. Tem negócios, tem participações, tem construção civil. É um homem que tem empresas e mais empresas. E tem muito dinheiro também aplicado. Você nunca viu ele se exibindo. Você nunca viu o Roberto Carlos se exibindo. O máximo que você viu foi o Roberto Carlos na varanda dele, de um apartamento que ele mora há muitos anos, ali na Urca. E, umas vezes ou outras, dentro de um navio que ele tinha. Era um barco enorme que parecia um navio. Poucas vezes. O Roberto não é exibicionista. Ao contrário de muitos cantores, Roberto é um cara fechado em si, mas preparado para o que der e vier. Sempre foi assim. Rafael Braga, que ele assumiu depois de muitos anos, é um dos herdeiros. Porque ele perdeu todos os seus filhos. Ficou a Luciana, que é filha dele da Nice. Não é? Netas. E tem as filhas do Dudu. Tem as netas. Filhos do Rafael. E assim por diante. Ele já deixou tudo claro, tudo direitinho, escreveu tudo, está tudo sacramentado, não vai dar problema para ninguém, não vai dar dor de cabeça, não vai dar briga. Porque tudo que ele faz é tudo certinho, tudo de pensamento, tudo pensado, tudo analisado. Esse é o Roberto Carlos. um cara que pautou a sua vida pela decência, pelo trabalho digno, pela responsabilidade, nunca chegou atrasado nos seus shows, nunca faltou os seus compromissos. E agora, no final da vida, se prepara para deixar um livro, ele fazendo a sua autobiografia, e ir para deixar tudo certo na sua fortuna, nos seus bens. Vai deixar muita coisa para obras sociais, vai deixar muita coisa para as pessoas que convivem com ele, mas, evidentemente, a maior fortuna, a maior parte, vai ficar para os seus filhos, netos, acima de tudo. Roberto Carlos, o cantor, todo mundo conhece, todo mundo sabe, eu não vou ficar aqui falando desse cantor maravilhoso, talentosíssimo, que é companheiro nosso, que é amigo nosso, e que, acima de tudo, é querido pelo Brasil inteiro há mais de 60 anos. Vida longa para o nosso reino.